Olá, sou Rafael da Estúdio Revestir e hoje eu vou mostrar para vocês uma dica na verdade de instalação de Ijal Bruta 10x10 e 20x20 eu vou mostrar para vocês um mosaico maravilhoso e como é fácil de instalar ele tá pessoal lembrando que vocês podem se inscrever aqui no nosso canal do YouTube que ali a gente vai ter muita dica de manutenção instalação e protetivos de revestimento em pedra natural entre outros tá tem o nosso canal no Instagram tem o nosso Instagram também que lá tem bastante imagens novidades e revestimentos cubas banheiras e outros em pedra natural bastante material produtos da Ingonésia tá bom então vamos lá eu vou começar aqui eu abri aqui uma caixa de de 20x20 abrir uma de 10x10 sempre eu vou dar essa dica para vocês quando vocês forem mexer com material abre uma caixa por vez e sempre não se esqueçam na hora da instalação pedra molhada tá aqui eu vou fazer sem ela tá molhada porque eu tô só dando uma um exemplo aqui para vocês mas na hora da instalação vocês não podem esquecer da pedra molhada isso é essencial e também da cola é essencial cola que é capaz de sobrar o dobro de flexibilidade de uma C3 tá a C3 250 cola 500 o próprio nome já fala o dobro de flexibilidade então vamos lá gente abrir aqui coloquei uma 20x20 vou brincar aqui aqui a gente consegue visualizar mais ou menos a porcentagem que a gente vai usar de pé de acordo com conforme vai esvaziando a caixa entendeu então aqui ó vamos lá eu vou fazendo uma uma brincadeira aqui você também pode se quiser misturar a lisa com a fruta o importante é você sempre deixar o tamanho igual da outra né lá não dá não dá problema pra sempre tá encaixando aí os os cortes da pedra e aí você vai montando você quebra a cabeça e aí você vai vendo que a gente está na verdade misturando aleatoriamente os tamanhos né fazendo a divisão de acordo com que a gente tá vendo a caixa se esvaziada né e vão montando quebra-cabeça aí pessoal olha que barato acaba sendo até uma coisa gostosa de instalar e vocês podem reparar uma coisa o nosso material você vê na hora da junção ó o enquadramento tipo de corte da pedra olha isso daqui é essencial isso daqui que a gente fala que é uma linha prima qual que é a diferença da linha premium para uma linha que não é premium o corte você pega um bastante material aí que eu vejo no mercado tem uma baita diferença de corte na hora do pessoal que você vê né a peça ela não se encaixa perfeitamente olha isso aqui gente ó olha ó a peça se encaixa perfeitamente ela não fala não forma barriga então assim isso daqui na hora de dar a instalação dá toda a diferença no acabamento tá dá toda a diferença não precisa rejuntar porque ficou fresta porque a pedra não tá batendo todos os lados vocês podem ver que acaba batendo tá então isso daí acaba sendo meio que um diferencial nosso aqui na estúdio revestido tá estamos já 14 15 anos no mercado sem negativações no reclamar e sempre você vai usando na porcentagem você vai colocando a 10 por 10 a mais né fechando quebra-cabeça tiver agora que como eu faço a gente 20 por 20 essa caixinha já foi temos mais uma peça aqui que a gente já tinha tirado antes que ainda dá pra usar e aqui caixinha 10 por 10 beleza aqui a gente vai né você vai dando ponte ligada vou abrir outra aqui deixa eu ver qual que é essa a gente ponte sempre lembrando instalação de pedra natural pessoal não se esqueçam disso instalação de instalação de pedra natural sempre com ela molhada sempre, sempre, sempre nunca esquecer disso não se instala a pedra natural a dilatação dela é diferenciada já é uma já é uma coisa que vocês tem que se atentar com a cola extremamente flexível e é isso gente aqui ó não sei quantos minutos eu divido mas aqui praticamente eu tô indo pra quase 2 metros quadrados de montagem desse material tá fica bem bacana isso daqui depois de instalado dependendo da onde você for é deixar esse material se for usar água e vai pra aquela tonalidade bem forte esverdeada tá e qualquer dúvida que vocês tiverem na hora da instalação vocês podem tá entrando em contato conosco que a gente vai tá dando toda a assessoria pra vocês tá bom pessoal não se esqueçam se inscrevam aqui no nosso canal e vocês podem visualizar bastante imagens nossa no nosso instagram tá estúdio revestido até o próximo vídeo aquele abraço quer ver a obra evoluir? estúdio revestido vem pra cá